O que o homem não chora e não pede perdão O que o homem não chora e não pede perdão O salvo é a culpada desse amor se acabar Você que destruiu a minha vida Você que machucou meu coração Me fez chorar E me deixou no pego sem saída Estou indo embora agora Por favor não implora O que o homem não chora Estou indo embora agora A palavra está lá fora O homem não chora É muita sofrência O que o homem não chora e não pede perdão Por amor O homem não chora e não pede perdão Estou indo embora, por favor não implora Homem não chora, estou indo embora agora Por favor não implora, homem não chora Estou indo embora agora